Oi gente, aqui é o Briano Marquezine. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brigadeiro. Os ingredientes são uma caixa de creme de leite, duas caixas de leite condensado, uma colher de margarina e seis colheres de chocolate em pó. Lembrando que quem vai fazer o brigadeiro é meu pai. Eu vou jogar os ingredientes para ele fazer. E amiguinhos, se você for fazer o brigadeiro, peça a ajuda dos seus pais. Amiguinhos, lembrando que crianças não podem mexer com faca, com tesoura nem com fogo. Amiguinhos, agora eu vou jogar os ingredientes. Olha, amiguinhos, que sensata equilíbrio. Jogou um. Agora eu vou jogar o outro. Está parecendo... Está mais parecendo a cor de um sorvete. Olha, amiguinhos. Olha, olha, está ficando colorido. Agora. Agora a colher de manteiga. Amiguinhos, agora eu vou colocar a colher de chocolate. Chocolate. O que a gente coloca aqui? Agora a gente vai pegar ele. Está um pouco mais clarinho. Amiguinhos, agora quem vai mexer com fogo é meu pai. Até já. Amiguinhos, a gente mexe no fogo médio até a fervura levantar. Uma hora depois. Duas horas depois. Depois que levantar a fervura espera três a quatro minutos. Depois desliga. E não se esqueça que tem que mexer o tempo todo. The people on the bus go up and down, up and down, up and down. Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações Pra receber todos meus vídeos novos Até a próxima Hum, tá uma delícia Hum, tá uma delícia